Andemos juntos louvores a Deus e celebremos o Senhor com jubilor. Elevemos aos céus, tributo, santos ao Criador. Eternamente presídio, Senhor, seus dias não se afindarão. Prostremos-nos ante Deus, triador, pois somos obras da sua mão. Ó Vinde, adoraremos por fé ao Deus que nos traz povo seu. Onde presente santo Ele é e prometeu nos levar aos céus. Se hoje ouvimos a voz do Senhor, devemos logo obedecer. Pois o repouso no reino de amor de Deus, o Pai, vamos receber.